E aí Leonardo, fala fio, que beleza, hoje show do Leonardo Eu queria falar sobre mutações, porque o Leonardo já foi catador de tomate, já foi sertanejo Você já fez alguma mutação? Já Foi silicone? Como é que foi? Não, cabelo Escova regressiva Definitiva Hoje ele é pop romântico, assim como eu Eu já fui da praia, quebrando a rotina na praia, as pessoas bonitas que na praia estão Viemos aqui, onde tem muitos pescadores Eu já fui Sanqueiro Cordeiro, cordeiro, conhecido no mundo inteiro Pagodeiro Cordeiro, cordeiro, conhecido no mundo inteiro Sertanejo Cordeiro, 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 cordeiro E agora eu sou pop romântico Eu queria falar com o Leonardo sobre isso, inclusive pedi pra que ele cante o cordeiro Cordeiro, cordeiro, conhecido no mundo inteiro Quem tá fazendo esse show é um organizador que não gosta muito do nosso programa Nem fechando a porta por causa do ar O que você falou? O que? Nem com populares a gente pode falar Não faça isso, não faça isso Não, mas eu já entrei aqui Não, mas não faz isso Você é do de Goiás, né? Não, do Recife Ah, do Recife, o que tem a ver? Oi? A gente tá liberado, a gente da imprensa Imprensa Olha aqui Eu sou o que? Não sou imprensa, o que que eu sou? Nem presta atenção no show dele também, né? Você já é dois de wad já Vou pôr ali por baixo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ferrou, ferrou, ferrou Vem, 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 vem Não, 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 não tem gente que é meu trabalho Não, 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 não Não sei não Não, não, não Perdão, não foi alguém rir, rapaz Não, não, não Eu preciso falar com o Leonardo Eu preciso falar com o Leonardo Por favor, por favor Não, eu preciso falar com ele Não, não, não A matéria não vai render nada Ah, não, não Espera aí, eu não fiz nada Ih, caralho Mas cara, não, mas eu sou da imprensa Não me voltem mais aqui Ó, esses caras de bicicleta O segurança tá ligado aqui, ó Vamos com os caras de bicicleta ali, ó Dá pra ver? Vamos com eles, vamos com eles Vem rápido, vem rápido O segurança vai ver Vem rápido, vem rápido Será que ele vai entrar? Não tá aqui com vocês Vem, 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 vem Abre a lista total aí Moleque, vem, vem, vem Moleque, vem, vem, vem Ó, ferrou, ferrou, ferrou Tá, chegou, chegou, chegou Mas a gente vai gravar lá Pela assessora, juro por tudo Não me autorizou, lá fora Lá fora Segurança Boa noite, a gente queria cobrir o show do Leonardo Não, ele pediu, ele perguntou o que tá acontecendo Ô Luciano, abre aí o Rio Por favor Não abre não Se liga Aqui tem o portão onde o cara acabou de tirar a gente Mas aqui tem um muro Aqui tem uma rua Do outro lado tem um outro muro Que por acaso cai dentro da onde a gente foi retirado Então quer ver A gente pula aqui Dá a volta E pula de volta ali por dentro Já era, velho Aqui nos bastidores do show do Leonardo Desliga e vem Aqui Pedro e Thiago E aí companheiro, firme e forte? Olha Quando você vai sustentar teu pai pra ele parar de fazer show? Rapaz, já tá dando? Meu pai é uma... Tá dando nada, rapaz Tem que deixar o Leonardo descansar lá Sentar no sofá Ver televisão Assistir o Quebrando a Rotina que tá passando em Goiânia agora Isso vai também, faz também Meu pai é uma pessoa que não sobrevive de forma alguma sem o trabalho Não vejo previsão dele de parada não Ele não gosta de trabalhar? Não, tá trabalhando bastante Eu e o Thiaguinho estamos viajando bastante Faço faculdade de economia também Pra falar com o seu pai não existe essa possibilidade, né? Não existe, Marcelo Deixa eles entrar, hein? Aqui o Leonardo Tá bom? Belícia de meninada, tá doido? E aí, rapaz? Vamos lá O Leonardo é classial, Leonardo Beleza Que meninada bonita, gente Tá doido, velho Tá passando televisão? Eu não Tá Eu não E pra Goiânia até Você para em Goiânia, Leonardo? Demais Tá passando o Quebrando a Rotina lá, já viu? Já vi, quebrando a rotina lá em Goiânia E o Cordeiro lá, tá um sucesso a música do Cordeiro? Do corno? Não Do corno eu sei que sempre faz sucesso Mas do Cordeiro é novidade Tá um sucesso danado lá, graças a Deus Cordeiro Cordeiro Conhecido no mundo inteiro Cordeiro Cordeiro Conhecido no mundo inteiro Eu tô feliz da vida Mas que eu duvido Cordeiro Cordeiro Conhecido no mundo inteiro Eu fui até o show do meu amigo Leonardo Só não podia contar com seguranças invocados Me barraram, me chamaram de repórter baderneiro Mas fiquei feliz da vida Mas fiquei feliz da vida Quando o Léo cantou Cordeiro 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 Ele já ouve em Goiás Mas pra falar com ele Eu tive que entrar por trás Me barraram, me chamaram De repórter bagunceiro Mas o Léo é meu amigo E é conhecido no mundo inteiro Cordeiro, cordeiro 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 Conhecido no mundo inteiro Cordeiro, Cordeiro, conhecido no Mundo Inteiro Cordeiro, Cordeiro, Conhecido no Mundo Inteiro